Opa! Opa, mano, pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o Sempai.gg Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como counter, o que que é a favor, o que que é contra o seu campeão, o que que é bom, qual itemização é melhor. E isso tudo juntando dos players da Solo Kill que joga e dos caras do competitivo também, você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas, vamos olhar atualmente eu aqui, né, o que que o site fala de mim, o aplicativo no caso. Fala que a minha visão é boa, tier S, a minha sobrevivência é B+, tá ok, tá na média, creio eu. Gankano C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farming, né, então dá uma pegada. Objetivo S- com estatística de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo, lutando B ali no 49, um pouco até na média, né? O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano, você quer conhecer, tipo, qual campeão, a porcentagem de um hit do campeão, o que que é counter, o que que não é. Cheerlist, mostra o que que tá no top tier, tanto no top, tanto na jungle, você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo, que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né, que não é o nosso caso agora. O aplicativo também faz a sua runa, e você escolhe a opção de colocar ou tirar. Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele, que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim ou melhor do que o jungle inimigo, e ainda as minhas últimas partidas tudo comparado. Isso é bem interessante pra você ver no que que você tá acertando e no que que você tá errando, né? Ah, Marqui, aonde eu posso tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do senpai.gg. Lança a brabinha imediatamente, meu campeão. Ah, Marqui, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo. Ô, galera, vou mentir com vocês não, tô com a vontade de fazer cocô, mano. Sim, tô com vontade de ir lá cagar. Eu aparento estar com essa vontade. Aparento estar com essa vontade, mano. Mas vamos manter, vou jogar mais uma, a saideira com os senhores aí, da melhor forma. Bani caem aqui, né, mano? Vamos ver se eu faço um Karts mesmo. Pior que deu vontade de fazer um cartão. Deixa eu até mostrar ele aqui pros caras não bani, né? Eu gosto de jogar contra Karts, contra esses bonecos assim já, ó. Que não é móvel, ó, mano. Fica delicinha, mano. Contra o que que eu tô, mano? Deixa eu ver. Nidalee de novo, né, mano? Kindred. Que que é pior será pro Karts, né, mano? Ah, Nidoe ou a Kindrede, né? Os dois, né, mano? Marquinhos, quais melhores jungles do meta? O Dyr, Gartos, Kindred, Doutor Mundo, eu tô gostando muito. Aí o resto padrãozinho que aparece também, né? Graves, Nidalee, essas paradas também. Sempre faz uma coisinha ali e aqui, né? O que mais? Acho que só, né? É isso aí mesmo. Bora, Dudu Picudista. Bora, Marquinhos. Ó, tão aqui, Dudu, tão aqui, tão aqui. A câmera que apareceu. Tô indo, tô indo. Eu quero passar a lente, velho. Ah, é, eles tão em cima. Bora, bora, eu quero comprar, mano. Papo Reto, eu quero comprar muito, velho. Bora, 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 bora. Mas eu não posso dar a cara aqui, não, velho. Eles tão aqui, ó. Eu quero muito, mano. Eu quero muito comprar, velho. A gente ganha isso aqui porque o Kartz fica zaralhando de longe, mano. Puxa pra cá, calma. Vai ter que virar neles, eu não vou apanhar, não. Bora nisso, fi, bora nisso. É isso, é isso mesmo. Tem que dar a cara, eu não vou dar a cara, não, velho. Deixa assim, deixa resetando, deixa resetando. Eles tão se fodendo, velho. A gente também, não. Ah, mas aqui eles se fodem demais, se param. Pera aí, ele tá fazendo ali, Dudu? Ah, não tem como saber. Que porra é essa, mano? Tô aí ainda, mano. Que porra é essa, galera? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, Kali tá aqui ainda, Dudu. Meu Deus. Nossa, que cara pau, na moral, velho. Na moral, que cara tanso, velho. Na moral, na moral, na moral, na moral. Nossa, que tancidão, mano. Que cara acha que isso é o Orph, velho? Ah, vai ser burro assim na loja, mano. Contra cartos ainda, ele tá fudido, velho. Eu farmar Django suave, ele tá fudido, velho. Ah, Edu, não seja essa Kindred, galera. Não seja. Caralho, tô apanhando aqui, mano. Eu me dei bem, pelo menos. O mid dele se fudeu também, tá nível 1. Agora, se a Kindred vier reta aqui em mim, aí o cara merece, mano. Ele recebeu o prêmio de maior nerdola do Brasil, né? Olha lá. Chega aí, Edu. Dudu. Você mata esse, pô. Vamos embora, doutor. Vamos embora. Vamos pra casa. Toma, Kindred. Você recebeu o prêmio de maior nerdola do Brasil. Pô, eu achei que eu tocava mais um hit do Red, mano. Peraí que eu tô até muito concentrado. Nossa, mano. Você é muito corajoso. Corre, Dudu. Corre, corre. Corre muito, paizão. Tô indo, tô indo. Continua correndo, Dudu. Continua correndo. Nossa, se o Talon matar o cara, mano. Pô, eu ganhei o bagulho ali, rapaziada. Senão eu mataria Kindred. Problema. Ó, Camila, ele tá descendo aí, tá? Ela não mata você não, tá suave. Ó, atrás de você. Morreu, Marquinhos? Tá sem mano. Se tivesse mano, eu não morria, né, velho? Pega, Dudu. Caralho, velho, acertei todas as bolinhas, galera. Se eu tivesse mano, eu não morria. Se eu tivesse mano, eu não morria. Rapaziada, olha isso. O Marquinhos foi invadindo o jogo todo 5-2. A Kindred que tá invadindo. Não, esse tipo de jogo é pra ela aprender que ela não deve fazer isso, velho. Pra deixar de ser idiota, tá ligado? Exatamente, mano, exatamente. Qualquer coisa eu unto, mano, se vocês não quiserem se matarem. Eu errei outro ataque, Marquinhos, meu Deus. Eu faço a boa então. Dá uma olhadinha, o sol. Salve aí, meu lindo. Acho que eu tomei um 100-0 servido aqui, Dudu. Vamos embora, minha galera. Cara, isso foi bom pra ele, porque ele pegou a chitidão. Mano, acho que eu vou guivar meu bot site pra nós usar a UTI, Dudu. Pode ser? Vou guivar três campos e eu pego dois dele. Ó, eu vou ser visto pelos minions. E eu sipar, mano. Foi, foi visto, foi visto. Mas ela não viu, não. Viu não, né? Viu não, né? Viu não. Pera que não viu, não, na moral mesmo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Só deixa ela vir que ela vai vir. Tô aqui, Dudu, na real. Bora, bora, bora. Tanquei? Tá morto. Eu tanque, eu tanque a torre. Puta. Você mata? Mata. Acho que se empressa a Leandre. Tá mais na Leandre. Mata, mata, mata. Ó, ó, aqui atrás, Dudu. Eu acho que é. Nossa, foi no último tique. Sabia isso? É, foi no último tique mesmo. Sabe quem é a barricada não, meu princeso? Quer nada, né? Quer aqui, né? Quer aqui, né? Aí eu pego a barricada depois. É, ganho aqui, pega. Acabou o jogo, rapaziada. Acabou aqui, ó, mano. Tô muito poderoso. Vamos embora, Dudu. Vamos embora. Que pacote, galera. Ó, Dudu. Muita galera aqui. Muita gente, muita gente. Muito people, muito people. Você vai dar TP ou não, pai? Eu dei TP atrás. Nice, too. Foi ace, isso. Zoninha veio num bom momento, hein? Que tocava antes? Não. Tipo, rap do Yasuo, rap do Raikwaza, tá ligado? Ai. Ai, que é outra! Você já assistiu Todo Mundo Odeio, Cris? Já. Todo dia, quando eu voltava da escola, assistia, velho. Agora, quando você volta da escola, é só outra coisa, né, Dudu? Ok. Que escola, velho? Queria estudar com você, Dudu. Na moral, né? Aliás, parece que nas horas eu tava em uma sala. Hum, mano, pior que... Eu boto fé que você... A gente não ia virar amigo, provavelmente. Ia, mano. Que não ia, mano. Na minha época da escola, eu era amigo de todo mundo. Não, não, não. Todo mundo se conhecia, velho. Não, eu sou amigo, tipo, que nem a gente é agora, tá ligado? Aí você não sabe. Não, eu boto fé que a gente não seria, tá ligado? Mas acho que a gente ia ser amigo, tá ligado? Na época de escola, eu era meio fechadão, sabe? As lives foi te soltando? Não, pra ser bem sincero, eu ainda sou meio fechadão. Mas fechadão, no caso, tipo, eu e eu, tá ligado? Tem uns caras aqui, mano. Nossa, assim... Eu bloqueio, eu bloqueio, eu bloqueio. É o meme, mano. Cheio, vou me matar no meio deles, velho. Vou me jogar no meio deles, se for isso. Eu não vou voltar, não, mano. Eu vou preferir estar com as bolinhas, mano, em vez de eu estar. Dei muito dano, muito dano, papai. É isso. Mano, por mim, eu nem usava gente social, Botafé, rapaziada. Mas como, eu trabalho com isso, então tem que usar, né, velho? Triste realidade, Ludo. É a vida, velho. Como é que é, velho? Vocês não querem vir pra cima, não? Morri, mano. Mas eu vou morrer atirando, mano. Saiba que eu vou morrer atirando. Vou até pra isso. Uh! Apertei, errei! Nossa, tem muito dano. Dá pra vocês dar GG, que esse arato aí só vai. Se eu não pegar esse cara, eu não me chamo Dudu pirocudista. Ah, mas chama, né? Ah, mas é. Ah, mas eu pego, né, Akali? Ah, mas eu pego, né, Akali? Vamos ver se é o Dudu picudista mesmo. Vai, Dudu, senão vai ser GG, Dudu. Vamos, tô batendo o Nex lá. Bom jogo, mano. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo, mano, 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 Obrigado.